1, 2, 3 Galera, olha o seguinte Racha De Aventador Aventador normal, Aventador SVJ E Aventador SV Não é isso? Eu estou com essa Aventador, Aventador SV E Aventador SVJ O que eu falei, tô rombado? Você falou Aventador Aventador SVJ E Aventador SV Mentira, que ele falou Aventador, Aventador e Aventador Ah, é tudo Aventador Uma é Aventador normal Que é a do John A SVJ do Lloyd E a SV a minha, super veloz O Lloyd tem hora que pode ir Aí, falou, Lloyd Só arrombado Como é que pode, né? A galera podia achar, nossa, a SVJ anda mais que Aventador Não Nossa, a SVJ anda mais que a SV Não Qual que anda mais? De baixo pra cima A de baixo pra cima Mas no meu canal lá também eu fiz o racha da performante, da huracan performante, huracan aí e huracan normal Aqui andou mais, tudo igual que foi Huracan normal Doideira, né? Algo de errado não está certo Quanto por hora aí, Lloyd? 353 Nossa Nossa 75 E o John? 87 Caramba Bom, galera, valeu Foi essa Caraca, velho Que isso Lembrando que aqui está as três originais, tá, galera? Tudo original Eu acho que esses aerofólicos atrapalham a nós, tá ligado, Lloyd? É, também acho, velho Os aerofólicos aqui, mano, é foda Segura o carro, né, velho É Vamos fazer voltando aqui, não bate de mim não, que eu estou com muito ponto, te agradeço Aí ele vai e bate na árvore É É porque a minha, a sua só tem o aerofólio, né? Aham A minha tem o aerofólio e o body kit dos lados ali Não, a minha também tem o body kit Mas a sua, a sua é bombadona A minha é bombadona Mas se você perguntar a qualquer pessoa Quer dizer, aqui no jogo, né, galera Na vida real, eu não sei, não Coloca nos comentários aí, quem sabe Na vida real é assim também? Aventador é que anda mais A SV e depois a SVJ Porque às vezes é Às vezes é SV e a SVJ é pra Mais pra pista, né? Isso, né, o aerofólio os caras É, vamos lá Um Dois Vai O cara roubou mesmo, velho Que foda E deixando o comentário Qual das três a gente teria na garagem Ah, e eu teria a SVJ, mano Ah, aí também Até eu, né, velho A mais bonita, a SVJ É a mais Se bem que a SV também é bonita também Aventador já tá o tempo passada, né? Não, todas são lindas, né? Sim, mas a Aventador perto da SVJ E a SV tem cara de Chevette Cara de Chevette É, ela é quadradona perto dessas duas aqui É porque ela é bombadona, né? As outras é bombadona, velho É, as outras tem um monte de detalhe Um monte de entrada Um monte de aero Pode kit Aventador, ela é mais Do ano dela, né? Então, questão de boniteza Assim, de bonito A SVJ Ficaria com a SVJ E vocês, galera? O que aconteceu com o Jona? Ah, velho É, monobraço, né, velho Pode ter O que eu digo Às vezes você tem um carro mais rápido Mas você não é capaz Eu tava brincando com o Bora aqui Ah, vai brincando Não consegue, né? Não consegue, né? Não consegue Não, não tá empurrando, não, pô Não consegue, né? 360 E eu perdi a velocidade Esse arrombado Ah, deixou Deixou, é, galera Na época eu quero ver no vácuo Se eu consigo enxergar Aham, deixa eu passar Ô, moleque me tirou Ó, 350 Vai não, que me amorre 70, ela vai pedrada Galera, original é isso, mano Aventador Aventador A mais rápida Aventador SV E depois Aventador SVJ Você fez perder meus pontos, seu bosta Cena ali, ela fez 395 Tem jeito não, mano Vamos fazer o tunado lá E agora vamos ver O que vai acontecer Ninguém esperava isso aí Eu acho que todo mundo achava Que SVJ ia ficar em primeiro A SV em segundo E a Aventador em terceiro Fala aí se você não Não achou que ia acontecer isso Um Dois Três Galera, tunado agora os três Por favor, vocês dois Vão for a custa Olha, SVJ Olha, de arrancar da SVJ Foi boa, hein, mano Foi O meu foi a piorzinha Caraca, mal de chão, velho Esse Aventador é o cão Chupando a mão, mano Eu falei pra eu ir de centenário Ah, mas eu acho que é o dos Aventador Vai de centenário Boa Aventador centenário Vai pro calçamento aí Tá batendo em tudo aí, mano Tá, foi Caraca, mano 452 Anda demais 43 E aí, Lloyd E aí, o que? Vamos pra frente Dá uma olhadinha Ah, mas vamos pra frente ainda Vai dar uma olhadinha Até que você passe Vamos pra frente Vou falar pra você Como que a Aventador ficou boa Nove marchas, viu? Dá a mesma velocidade Nove marchas de corrida O Zé Ruela Dá nada Dá a mesma coisa A única coisa De botar nove marchas E botar a transição de corrida É que você vai ter que passar Mais marchas Só isso Você que é um cara Você é um cara Que pode pegar na marcha Tá certo É, laideira Tomou, hein? Tomou, tomou Aventador Uma coisa Uma coisa Cadê, John? Eu tô aqui Uma coisa é certa Aventador vai ganhar esse racho Ó, John Quê? Nada não Teletransporta na minha caceta Arrombado Porra, velho Teletransporta na minha frente Faz eu perder meus pontos Ih, é foda, mano Na moral Vem Aventador vai ficar só de bilinguinha Vambora Um Dois Três Saí no giro Vai, vai Vai Não, tem que ajudar ele Eu ganhei dele Ah, você ganhou? É Ah, tá Tem que ajudar os mais fracos É, então Achei que era você Eu tava te ajudando Vai lá ajudar os mais fracos Eu vou lá Lembrando que eu e o Lloyd Para 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 acostamento Churume Para para acostamento, Lloyd Não, não adianta falar não Eu tô o dia inteiro falando isso pra ele Adianto Pra quê? Não quer ajudar os mais fracos? Deixa eu ajudar eu aqui, ui Não, você tá jogando o dinamite em mim Em forma de carro Mas aí, cada um precisa de problema, né? Ah, tem que ver E o Aventador agora que não busca, Lloyd? Que foda Será que não busca não? Bati no ônibus e no... Ah, não Aventador normal não busca não Não busca não Essa Aventador do cara aqui, ó É que tá na live do Matheus É Aventador normal não busca? 450 por hora? Não busca não Não tem que você buscar não Vocês estão a conta por hora 780 490 E aí, Lloyd? A dinamite batendo Caralho Olha, no finalzinho, velho Aventador do cara lá, ó Do Matheus Vem embora Galera, não tem bônus Nem eu E nem o Lloyd, mano Só o John Que tem... Vamos pular aqui, ó Só o John Que ele tem... Como que eu posso dizer pra vocês? É bônus Só que o único bônus do John É aquele V12 Race E todo mundo sabe que o V12 Race é uma porcaria, né? Vamos lá ver o que vai acontecer Eu e o Lloyd não muda nada Do jeito que fica O Lloyd vai... O John vai lá trocar o Aventador roubado Pra botar o V12 Race E eu e o Lloyd a mesma configuração Vamos ver 1 2 3 Galera, agora, ó SV, SVJ O Nadão Do jeito que tava Sem bônus Porque não tem E Aventador lá agora Eu acho que vai tomar benga Por quê? Porque ela tá de... Olha como é que o seu carro é melhor De velocidade, Lloyd Velocidade É, ele pega a velocidade mais rápido, né? Agora aqui na frente Você me passou Como se eu tivesse parado Mas a minha de final Eu te busco E o John lá Tenho quase certeza Que não vai conseguir buscar a gente Porque o V12 Race É uma porcaria 440 Vambora, John Vamos ver se você... Até a arrancada dele foi ruim, mano Foi Sendo que a V12 Race No Ford da Horizon 4 Era bom pra caramba De arrancada Bem mais rápido Ele chegava mais rápido Na velocidade final dele Mudanças Mudanças Ó, 441 E vai buscar eu ainda, véi É ruim? Vai, eu acho que você vai Nossa A SBJ acho que vai, mano Eu acho que vai, Lloyd Também acho, mano 441 Aí, mano Vai me passar, véi Vai me buscar, mano Não acredito Vai, vai buscar Vai dar tempo, não Não vai dar tempo Não vai Descendo, acho que busca Eu também acho que busca, véi 440 É porque acho que você arrancou Meio que ruim, né? Não, arranquei bem Arranquei bem, não Arranquei bem O V12 quer prato pra arrancar? Acho que descendo você consegue buscar, hein? Tá, vamos fazer descendo aqui Que eu acho que descendo ele ganha De mim não Mas de você ele ganha Como eu quero E como eu quero ver você tomar bem Que eu vou fazer questão Caraca, mano Olha o cara Quem? O John ou eu? Você Vai 1 Vai, ó 1 2 3 É, ele arranca e ele vai embora Meu Deus Os caras, véi Na moral mesmo, véi Eu vou Falecer, cara Um tampa carro em mim O outro tampa carro em mim Todo mundo tampa carro em mim Nessa porra Vai falecer Faz isso não, pô Do jogo, caralho Ah, tá Provo, pô, tá maluco Tem que praticar muito voz, hein? Dos 6, dos 7, dos 8 Deu bem a língua, tá gravando Faz a razão 10 pra você Imagina? Galera, lembra quando eu tinha 30 anos Atroz? Isso, eu entendo Aqui é a voz, rola o de vermelho Olha o de vermelho E aí? 440 E aí, abertador Vai pegar ainda não? 458 Vai pegar não, hein? Acho que não vai não Vamos ver na descidinha lá Eu tô 43 também Acho que não vai pegar não, hein? Pega não Não pega não, hein, John Não vai Não vou fazer o meu chefe feliz hoje Chateado Reste-cheque chateado 450 450 Ah, porque o John também não sabe passar a marcha não, velho 450 439 Quase pega, vai, vai Tenta fazer a curva aí Vai dar não Não vai dar pra pegar não, pô Você até faz O John não faz a curva não Faz não, quer ver? Eu vou fazer a curva Eu faço a curva Ih, eu faço tranquilo Pelo Otávio Não faz não Eu tirei o pé Eu tirei o pé ainda, viu? Vai explicar, tá vendo? Galera, então é isso aí Só que vocês tenham gostado Do racha Boei Falou Fui Fui